Essa construção destruída é tudo o que sobrou do vestiário do time Grêmio Esportivo Bela Vista, do bairro das Campinas, em Pindamonhangaba. O local, situado na estrada do Goiabal, era utilizado pelos jogadores e pela comunidade. Mas já faz nove meses que o espaço foi cercado e o campo de futebol e a estrutura física do time deram lugar a um pasto para gados. Inclusive, dá para ver uma das traves caída em meio aos animais. O seu marino sente falta do espaço que era utilizado pelos moradores do bairro. Ele já foi diretor do clube e guarda com carinho a publicação do jornal sobre a inauguração do campo Antônio Pereira. É uma área de lazer. Domingo tinha pessoas de idade, porque é um time antigo, tinha criança, família, estava tudo aí, tinha o vestiário, tinha o campo fechado. A gente já trabalhou também com criançada aqui também, entendeu? A gente trabalhava com criançada também aqui, trabalharam na base também. Só que agora nem tem que trabalhar, nem campo a gente tem mais. Segundo o Alisson, o terreno se tornou propriedade da Fazenda Bela Vista. Em contrapartida, seriam oferecidas oportunidades de emprego para quem mora naquela região. Mas isso não aconteceu. Isso foi interditado mais ou menos nove meses atrás, com a promessa do vice-prefeito, Ricardo, que teria um galpão com 80 empregos para famílias do bairro. O pessoal acabou aceitando, hoje não tem emprego e nós perdemos o campo. Tradicionalmente é o único lugar de lazer. Acho que o primeiro lugar de lazer do bairro foi aqui o campo. Então é comum ter quase todas as pessoas que têm família aqui, tem alguém que já jogou ou que jogava. Agora foi interrompido essa história, a gente quer continuar essa história. Ele ainda chegou a questionar a prefeitura sobre o assunto, mas continua aguardando o posicionamento da gestão municipal. Eu fiz um doc na prefeitura e até hoje não tive resposta. O Murilo trabalha no clube e também lamenta a perda do terreno. Ele espera que a prefeitura tome uma atitude para que o bairro ganhe um novo campo. Aqui tinha jogo sábado, a criançada vinha sábado de manhã, tinha o pessoal que fazia um treinamento básico, fortalecimento. No domingo tinha jogo de manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, às vezes 3 horas da tarde. Hoje não mais, tem que ficar tentando arrumar vaga em outros bairros, bairros vizinhos. E assim tem aquele remanejamento. A prefeitura cercou, a prefeitura pintou, colocou alambrado, tudo pela prefeitura e a prefeitura não faz nada sem documentação, sem autorização. Por isso que a gente acha estranho, por que disso agora? Que o pessoal, o cara chegou e falou, não usa mais, é meu. A reivindicação é essa, que a prefeitura veja um espaço aí, porque não tem mais agora um espaço para o pessoal jogar um futebol, um campo de futebol, não tem mais. Então agora a gente está esperando realmente agora só da prefeitura, porque não tem mais o que fazer. Nós entramos em contato com a Fazenda Bela Vista e eles informaram que o terreno do campo de futebol pertence a eles e que a área foi emprestada para a prefeitura montar um local de lazer para os moradores do bairro das Campinas. Porém, a fazenda solicitou o espaço de volta porque uma empresa ficou interessada em se instalar no local. De acordo com os administradores da fazenda, a empresa iria gerar cerca de 300 empregos, mas era necessário que a prefeitura emitisse a certidão de uso de solo para que isso acontecesse. A prefeitura não emitiu o documento e a empresa não pôde iniciar as atividades. Os responsáveis pela fazenda disseram que ainda estão solicitando documento porque outras empresas também mostraram interesse no terreno. Por fim, a administração da fazenda também disse que doaram um outro espaço para a prefeitura construir um campo de futebol oficial para a região, porém o local foi usado para outros fins. Nós também falamos com a assessoria de empresas da prefeitura, a gente tem mantido contato com eles desde a última quinta-feira, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve nenhum retorno oficial sobre esse assunto. E aí